Eternidade com Deus O reino de Deus Onde agora tudo tem que ser deixado de lado Agora é o reino de Deus Depois que você acabar com a tecnologia do Brasil Então virá a eternidade Depois que você acabar com a riqueza, o dinheiro do Brasil Então agora você vai enfrentar a realidade A eternidade Depois que você terminar com o modernismo do Brasil Agora você vai ter que enfrentar face a face a eternidade Isso é sério Isso não vai depender de tecnologia Isso não depende do modernismo O Senhor está dizendo Que a igreja que Ele vai levar É a igreja que protegeu a santa palavra de Deus no seu peito Dentro do seu coração Ele está dizendo Que a razão pela qual Israel falhou Pela razão pela qual Judá falhou Durante o reinado de Josias É porque Por muitos anos Eles caminharam sem santidade Sem saber E o dia Quando o livro foi achado E o dia Quando a palavra de santidade Venir Entrar na igreja Quando a palavra da santidade Veio E entrou Na igreja E no dia No dia Quando o Senhor enviou para eles a palavra da santidade Eles ficaram chocados O rei rasgou As suas vestes As suas vestes Douradas As suas vestes Majestosas Bordadas com diamantes E eles perguntaram Como é possível Que nós vivemos todo este tempo Sem entender Que faltava santidade nas nossas vidas